Abertura 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 E o professor, quando temos um caminhão, começando a você. Essa manhã, começando aqui as promoções do Super Mercado do Japão, você é nosso convidado especial para convidar. Lembrando que aqui você, o Caminhão, pode ganhar carro a zero quilômetro. Super Mercado do Japão, disponível, montou para você. É ele que me acompanhou. Olha só o caminho da produção de cor. Você vê? Ó, você tem a forma natural? É o natural chegando agora. 1M25. 1M25 natural. Natural da vigor. O preço baixo ainda é menor. Profetivo. E o nosso amigo, na exposição, colocamos produtos para você, cliente, levar para casa de qualidade com um preço super baixo. Venha ao Filipe. Profetivo. Profetivo, fode para pedir uma taxa, auto na descriçãoERёр. Beleza? Qual comentagem que cê manda aí para o pessoal que compra vigor? Compra produtos da vigor? Então, pessoal. Boa tutti qualidade e consistente. Estamos aí. Consistente. É bem esse aí. Esse mesmo é. Está bem. Posição aí na ativa, né, agora? Agora é só andar com a meta agora, né? Vou cair nas graças no cheque. É bom que o seu espaço aqui é pequeno, né? Seu espaço aqui é só isso aqui só? É só isso aí. Nós estamos lutando pra ver se a gente consegue um outro na carga. Ah, legal. Estamos lutando pra ver se a gente consegue um outro aí, porque não é espaço pra gente, né? Só espaço só pros gregos. Legal, Alessio. Estou lutando aí pra ver se a gente consegue um outro espaço maior. É isso aí, bom trabalho aí, Alessio. Grande guerreiro. Valeu. Deixa eu te falar.